Medo, medo, medo. Por que senti tanto medo? Parece meu neto. O senhor disse... Eu não disse nada. Não, o senhor disse sim, o senhor me chamou de neto. Porque eu sou um velho e você é só a mesma criança. Velho, eu não sou um peão. Mas é claro que você é, Gioventino. É claro que você é, só você é que não sabe disso ainda. Sinto que se eu subir naquele cavalo, eu vou fazer você passar vergonha. Você não me faz passar vergonha, Gioventino. Eu não vou saber lidar com ele. Claro que você sabe, isso está no vosso sangue. E o medo está só na vossa cabeça. Mas não é só medo que eu sinto. Eu tenho um trauma. Eu tenho um trauma de infância. Eu sei que tem. Se o senhor estivesse lá, Aquele dia que meu pai desembestou com o cavalo, O senhor ia saber o que eu estou sentindo. Eu estava lá. Era eu quem estava lá. E o vosso pai não estava lhe fazendo nenhum mais. Ele só estava te levando. Quem você acha que lhe abençoou, Gioventino? Quem? Vai subindo que eu te dou lá em cima. Depois você segura a rede, Gioventino. E agora, segura e vai. E joga o corpo para cima e solta. Montou. Isso. Muito. A arma. Vai, Gioventino! Vai, Gioventino! Vai, Gioventino! Vai, Gioventino! Isso. Tá acreditando nisso? Mas não pode ser. É seu filho, patrão? O que acha? Você perdeu o meio de montar aí? Tava montando que nem gente grande. Quem que ensinou ele a montar, Juma? Ele saiu daqui sozinho. Perdeu o medo. Eu gostei de ver, meu filho. Você não nega a raça!